Tite! Oi, de novo. Eu chamo a Carolzinha de Tite, gente. Tite, porque vem de teacher, e daí ficou carinhosamente. Você tá boa? Eu tô, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Tô rouca. Por quê? Ah, sei lá, nesse tempo meio esquecido. É, né? Ah, então tá bom. Um pouquinho. Esses dias você tava mal do joelho, do joelho, garganta. Garganta. Garganta, era isso, né? Agora voltou a voz, tava sem voz, agora voltou, mas tá essa voz. É, né? Né, meio... Eu sei. Ô, gente, a Carol, minha preparadora física, mas ela também, ela dá aula de ginástica, muitíssimo bem, há tantos anos, e faz questão de dar aula de ginástica, que é uma delícia mesmo. Ai, eu amo. Né, e tem milhões de alunos de personal, vixi, a bichinha é fera, dá curso aí no Brasil todo. Então, é, ninguém aguenta esse volume de trabalho, e chega uma hora que a imunidade da Ad cai, né? A imunidade da Ad, a imunidade cai. Você já me citou a imunidade da Ad, né? Imunidade da Ad cai, a imunidade da Ad. Carol, como é que faz pra ficar com a barriga assim? Ai, Lu, alimentação... A gente quer o segredo, não adianta enrolar, não adianta enrolar. Você quer o segredo? A gente quer o segredo. Então tá, eu vou passar o segredo hoje, vou fazer uma série de exercícios, que trabalham o abdômen e o bumbum, né? Tá. Pra gente prevenir celulite. Tá, é, porque foi essa chamada que eu fiz, é como deixar a barriga igual a sua, a bunda dura e a celulite bem longe. Isso aí. Tá? Aí eu falei, a Carol vai solucionar esse problema na nossa vida, dá um jeito aí, Carolzinha. Ó, pra gente diminuir celulite, água, né, Lu? Água? Muita água, tem que beber água. Ai, gente, cadê minha garrafa? Cadê, cadê essa garrafa? Ali, ó, ali, ó. Pega a garrafa, Lidia, pelo amor de Deus. Já começa. Tá, quanto de água por dia? Ai, Lu, olha, dois litros de água por dia. Eu acho que é o mínimo até, né? É, tem, a gente tem que ingerir, quem faz exercício tem que tomar mais água ainda. A celulite não gosta de água? A celulite não gosta de água. A celulite não gosta de água. Então quando ela vê água, ela sai fora. É, ela diminui, na verdade, assim, vai melhorar a aparência da pele, né? Sabe quando fica com aquele aspecto de casca de laranja? Sim. Ou quando fica de maracujá, minha filha, aí, é tristeza. Não, mas sabe quando fica com aquele aspecto de casca de laranja? Gente, ela tá aqui na água. Tô na água, gente. Eu já tô com as dicas aqui. Tem que tomar água pra melhorar o aspecto da pele, né? Mas a celulite sai? A celulite diminui, né? A celulite não sai, não acaba, não zera. Não zera? Não zera, mas diminui muito. A aparência da pele pode melhorar muito. Entendi. Mas se você fizer exercício, fizer dieta, tenho certeza que seu bumbum vai ser outro. E outra, tem gente que tem celulite também na barriga. Então o que tem que fazer? No braço. No braço. Tem que perder gordura, né, gente? Porque a celulite é gordura. É gordura. São gordurinhas inflamadas, né? Entendi. Então fazendo exercício, a gordura vai embora mais rápido. Vai embora mais rápido. Entendi. E o exercício de bunda, né? Esses exercícios que a gente vê em academia, a moeirada toda deitada lá, forçando a perna assim. Isso ajuda a tirar a celulite da bunda? Ajuda. Ajuda a diminuir gordura, né? A gente ajuda a diminuir gordura localizada, no caso, né? Nesses exercícios. São também importantes pra ajudar a melhorar a aparência. O mesmo serve pro abdominal. O mesmo serve pro abdominal. Ninguém vai ficar com o abdômen de tanquinho se tiver gordura. Então tem que perder gordura, tem que fazer exercício aeróbico pra melhorar também. Essa questão cardiorrespiratória. É tudo junto, né, Lu? Não tem como a gente falar, vai fazer tal coisa e vai ser um milagre. É, tem gente que fala assim, ah, eu vou numa festa amanhã, né? Vai aparecer um pouquinho da barriga e vou me matar de fazer abdominal hoje. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E o que você trouxe hoje? Fala. Bom, pra gente fazer essa coisa aí de diminuir a gordura corporal, vamos dizer, né? Pra melhorar a celulite e pra fazer o abdômen ficar mais chapadinho. Eu vou sugerir que vocês façam 30 minutos de bike, né? Que ajuda muito, mexe bastante a perna. Ou então de jump. Sabe aqueles trampolins que tem em academia, que você pode ter em casa também? Delícia. Né? O jump diz que ajuda na celulite, né? Diz que ajuda muito. Falam que a contração muscular do jump é similar a uma drenagem linfática. Que você, quando você empurra o jump pra baixo, a loninha dele pra baixo, você contrai, relaxa, contrai, relaxa. Isso e dizem que dá muita, que ajuda a drenar os líquidos, né? Arrasou, show de bom. Então vai, Carol. Depois desses 30 minutos que você fez de exercício aeróbico. 30 minutos de bike ou de jump? É. Eu vou passar pra vocês uma sequência com 4 exercícios que dá pra vocês fazerem em casa, no parque, em qualquer lugar. Tá. Então, o primeiro deles. Você vai estar com... Vou sentar aqui. Isso. Eu vou sentar de camarão. Você vai estar aqui, ó, retinha. Se você não tiver muita flexibilidade, você pode flexionar a perna. Tá. Pra começar o exercício, tá? Então eu vou começar dando a opção de perna flexionada. Tá. Tá? Mão aqui, caminha, vai até lá na frente, coluna retinha, abdômen contraído. E volta. Esse é pra quê? Isso aqui é pra trabalhar o abdômen e as costas também. Tá. Então, ó, apoia. Só caminha assim? Vem pra frente. Caminha com as mãos. E volta. Que legal. Tá? Então isso 15 vezes. Fez as 15? Você vai parar aqui, na posição final. Tá. E vai 15 vezes. Subir e descer a perna, trabalhando o bumbum também, além do abdômen. 15 com a direita? 15 com a direita e 15 com a esquerda. Na sequência daquela caminhadinha. Terminou esse aqui, na sequência. Deita de lado. Ah. Estica as duas pernas e os dois braços. E aí você vai levantar as duas pernas e puxar o joelho na direção do cotovelo, ó. Nossa. Subir e descer. Mais 15 vezes. Esse é pra barriga? Esse é pra barriga. Pro ladinho do abdômen, Lu, aqui, ó. A cintura. É. Puxa e estica 15 vezes. Tá. Terminou as 15. Passa a mão aqui na frente. Relaxa a perna de baixo. 15 vezes subindo e descendo a perna de cima. Esse é pro colote. Pra trabalhar o seu bumbum também. É o glúteo médio aqui do ladinho, ó. Colote também, né? É, né? Aqui, sobe e desce. Fez de um lado. Vira. É tudo 15 a contagem? 15. Pra não esquecer. Pra não esquecer, pra não ter erro. Estica os dois braços. Tá. Levanta as duas pernas. Repara que essa minha mão aqui fica bem apoiada, ó. Tá? Pra me dar sustentação. Tá. Aí puxa, estica. Puxa, estica. Ô, gente, um detalhe importante, tá? Você tá vendo a Carol fazendo aí? Você tá falando assim, ah, que coisa fácil. Que delícia. Faz aí, faz dois aí. Faz dois, só dois. Aí, só dois. Põe o pé no chão, sobe e desce a perna de cima. 15 vezes. Tá. Vamos retomar? Vai. Desde o primeiro? Tudo, né? Então, é uma sequência inteira que envolve barriga e bumbum. É. Barriga e bumbum. Depois da sua bike ou depois do seu jump. Tá? Então, vai lá. Primeiro, mão no chão, caminha. Uma. Volta. Tá. Duas. Até o 15. Até o 15. Chegou aqui, deu 15. 1, 2, 3. Até o 15. Na direita. Até o 15. Na esquerda. Espremendo bem o bumbum. Tá. Aí, deita. Estica as duas pernas e os dois braços. Aham. Levanta as duas pernas. Ó, meu pé tá fora do chão. Tá. E puxa. E quem não consegue fazer com as duas pernas lá levantando? Aí, deixa de baixo, apoiadinha no chão. Tá. E puxa aqui. Certo. Terminou as 15. Põe a mão no chão. Sobe e desce aqui. 1, 2, 3 e 4. Vai 15. Troca o lado. Finish. E troca o lado e faz do outro também. E faz do outro. Entendi. Mesma coisa. Puxa, depois sobe e desce. 15 e depois sobe. Vocês entenderam? Senta aqui, Carolzinha, aqui na moretinha comigo. Vocês entenderam a sequência? Quantas vezes disso faz? Quatro. Quatro vezes? Quatro vezes. 15, 15, 15, 15, 15. Sem descanso? Sem descanso. Todo dia? Três vezes por semana. Três vezes por semana? Uhum. Junto com o seu exercício aeróbico. Com a sua bike, com o seu jump, com a sua caminhada. Por que tem que fazer junto com o aeróbico? Eu tô falando pra gente fazer junto pela questão da queima de gordura. Sendo que a celulite é uma gordurinha inflamada. Sendo que a gente não consegue ficar com o abdômen de tanquinho se tiver gordura aparecendo. Então, vamos queimar gordura também e fazer os exercícios localizados. Tem muita gente que tem dúvida do que comer antes de fazer o exercício. Qual que é a tua sugestão? Uma hora antes, sempre. Porque senão a hora que você estiver fazendo exercício, você vai ficar com aquela coisa voltando, né? É, vai se imitar na sala de aula. Eu sou livre, não. Uma hora antes do exercício, sugiro que você coma uma banana, que você faça uma refeição que tenha algum carboidrato. Uma tapioca. É tão facinho, tapioca, né? Nossa, gente. Bota ali na frigideirinha, assim, antiaderente. Bota a banana dentro, fecha. É uma delícia. Um pouquinho de canela. Entendi. Isso antes. Tudo de bom. Antes. E depois? Depois, dependendo da hora que você fizer o exercício, né? Você tem que fazer uma refeição pré, pós-treino também. A pré é muito importante e a pós também. A pós-treino, se você for jantar depois, tem gente que fala que fica com muita fome. Tem gente que fica com fome nenhuma, né? Aí varia de acordo com o horário, mas aí você pode tomar um whey protein, aquele pozinho, né? Imediatamente. Comer uma fruta. Pode também. Ah, o mais importante é procurar um nutricionista, né? Que dieta é um negócio tão particular, né? Cada um tem a sua, mas é só uma dica, assim. E depende dos horários também, né, Lu? Às vezes a gente faz exercício de manhã, né? Próximo do almoço. Ou faz a noite. Não janta, janta antes. Verdade. É bem particular, mas tem que fazer refeição. Pré-treino e pós-treino também é importante. E quanto tempo dá resultado? Uma série dessa. Ó, três meses. Se você for sedentário, três meses dá resultado. E menos disso ainda. Você começa a sentir na calça e tal, mas você de olhar assim no espelho e falar, poxa, ó, tô diferente. Três meses. Ajusta a sua dieta aí, gente. Não adianta falar de se matar nos exercícios e depois comer tudo errado. É verdade. Então, se dá resultado em mais ou menos três meses, a gente já tá em setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro você tá, ó, gatona com uma calça branca. Pro verão, né? Calça branca, entendeu? Biquíni branco na praia. Biquíni branco na praia, uma loucura. Toda gata, linda, jogando vôlei, pulando de biquíni. Né? A celulite não vai dar tchau. Não vai aparecer. Bumbum não vai mexer. Bumbum não vai mexer. Porque você sabe como é que a gente vai pra praia, né? Né? A gente que tem celulite, a gente faz assim, ó. Arrebita a bunda. Tá o caminho da praia, né? A praia tá lá. Você tá aqui na areia. Você vai pra praia. Você nunca vai te contar. Você vai assim, gente, eu vou... Já eu volto. Eu vou dar um mergulho no mar e eu já volto, né? Quem vê pensa que a Lu precisa disso, né, gente? Não, beijo. Ai, Carol, obrigada. Obrigada, obrigada. Tá bom? Fica com Deus. Obrigada. Beijo pro Rafa. Ah, foi o Rafa, o maridão da Carol, que deu treino de basquete pro Diogo, pra mim. Verdade. Daqui um dia a Carol vai dar um treino funcional pra nós lá. Isso. Né? Obrigada, tá, Carol? Beijo, tá? Fica com Deus.